Um Bósforos Latin Series de 20 polegadas, onde temos dois tratamentos, o tratamento mais brilhante e um tratamento mais cru, tratamento mais rústico, tratamento brilhante. E apesar dele ser um Ride de 20, a cúpula dele é muito boa. Ride de 20, a cúpula dele é muito boa. Ride de 20. Ride de 20, a cúpula dele é muito boa. Ride de 20, a cúpula dele é muito boa.